E agora a Utilidade Pública fala sobre o direito do consumidor com Danilo II e o quadro Espaço Cidadão. Boa tarde, Dânia. Boa tarde a todos vocês que acompanham o Espaço Cidadão. Então, hoje nós vamos mostrar o caso de Carlos Alexandre, que está com um grande problema com a sua operadora, com o seu aparelho celular. Mas antes disso, vamos para a nossa página do Face, facebook.com.br, Espaço Cidadão SE. Vou repetir, vocês que estão assistindo, é fácil. Pegou o bloquinho de notas, pegou o celular, já vai aqui nas redes sociais, já anota, já curta, já adiciona. Você que está no volante, tenha calma, 104.9, vocês que estão nos ouvindo, dá a setinha para o carro no acostamento, já anota também, facebook.com.br, Espaço Cidadão SE. Lá você pode curtir a nossa página do Face, fazer sua reclamação, dar sua sugestão para o nosso programa. Também fazer sua denúncia quando o direito for alesado. Mas também temos o nosso WhatsApp. Nosso WhatsApp está bombando com dúvidas, perguntas, sugestões, reclamações, denúncias. Você também pode anotar. Já anota logo no celular direto. Bota aí na agenda de urgência, emergência, veja logo. Tem que ser agora para qualquer aperto. Você consumidor que tem o seu direito alesado, já vai e já aperta na agenda Espaço Cidadão. 9901-3326. Você que está nos ouvindo, está aí no volante, no seu carro aí, anota. 9901-3326. Teve seu direito alesado, já faz a sua denúncia. Nós vamos até você, nós vamos até sua casa, a rua da localidade onde você mora. Nós vamos até a praça, vamos até o local do seu trabalho. E até, vamos até na porta do estabelecimento para fazer a denúncia. Porque no Espaço Cidadão, quem faz a denúncia é você que tem o direito alesado. Aqui nós recebemos as informações, nós recebemos as reclamações. Mas é da boca do próprio cidadão lesado que a gente mostra a denúncia. Porque nosso papel é trazer a solução. Vamos para a rua. Boa tarde. O Espaço Cidadão vem até você mais uma vez para poder mostrar o seu problema e ir atrás da solução. Estou aqui com o Carlos Alexandre, que teve um grande problema nas americanas. Comprou seu aparelho e deu defeito. Quando ele foi atrás da autorizada, até agora nada. Mas vamos ouvir dele o problema. Boa tarde. Boa tarde. Eu quero agradecer o Espaço Cidadão por estar aqui tentando nos ajudar com os problemas que a gente está enfrentando. Eu comprei um aparelho celular na loja americana. Ele agora me apresentou um defeito. E aqui eu não estou autorizada nenhuma para poder consertar o celular. Aí agora eu fico numa situação difícil. Eu preciso de um celular. Veja bem. A loja americana está vendendo aparelho celular sem ter um autorizado. É isso? Exatamente. Porque eu estou pagando seguro e estou pagando celular. O celular e o seguro. Estou pagando direitinho. Não falta nenhuma parcela. Está tudo certinho. E agora quando eu preciso com cinco meses de uso, o celular dá problema. E agora eu não sei nem o que fazer porque eu estou sem celular. Ainda está na garantia? Está na garantia. Eu estendi por mais de três anos a garantia. Você pagou a mais para poder ter o direito a garantia e eles não estão resolvendo? Eu fui ali na Samsung e disseram que não estão atendendo a segurados. Aí eu vim aqui no Procon e disseram que eu tenho que ligar não sei para onde e ver o aparelho não sei para onde também. E aí fico numa situação difícil que eu não sei o que fazer. Sem celular e fazer o que agora? Por isso que o senhor procurou espaço cidadão para tentar resolver o seu problema o mais rápido possível. Com certeza. Porque eu não posso ficar no prejuízo. Eu cumpro com a minha abrocação de cidadão e eu espero que eu estou precisando de uma solução para o problema. E o senhor está com o documento, a nota fiscal de compro, olha aqui, está aqui, a nota fiscal, cupom fiscal, pagou o seguro, pagou a mais, aqui é a xerx da nota fiscal, aqui deixa eu ver, esse é o aparelho, pode abrir o aparelho para mostrar o espaço cidadão, o aparelho, na capa, bem conservado, novo. E você precisa desse aparelho para poder trabalhar? Trabalhar. Preciso dele para trabalhar, para tudo. Eu tenho alguns documentos aqui, já nele também, uns arquivos, algumas coisas, eu preciso depender do celular. Por isso eu comprei o celular desse topo, justamente para isso. Comprou um celular mais caro, gastou mais no seguro para poder ter essa garantia? Para poder ter a garantia, justamente por isso. Eu paguei mais, aí eu paguei o seguro justamente para quando eu precisasse, eu ser atendido. Mas não é o que está acontecendo, e nem tem autorizado. Eu vou ter que mandar para não sei para onde e esperar a boa vontade deles. Veja o absurdo. Um cidadão que cumpre com seus direitos, que cumpre com suas obrigações, agora, na hora que precisa, e outra, vem pagando certinho, pagou o seguro, comprou um celular mais caro, porque ele precisa dos arquivos, que ele trabalha também, ele precisa do celular para trabalhar, e até agora, nada resolvido. O que seria, para resolver o seu problema, está se tornando... Um problema, uma decepção, um chatear muito grande, porque você olha, você paga suas cores direito, e quando você precisa, você não tem. E aí eu fico, o que eu vou fazer? Aí disseram que se eu quiser resolver o problema, eu tenho que gastar quase 200 reais a mais na própria autorizada. Disseram que se eu quiser resolver o problema assim, aí eu disse, não, que eu não vou perder a garantia, que se eu fizer isso, eu vou estar perdendo a garantia, então, eu fico sem saber o que fazer. É a total falta de respeito com o consumidor. Com certeza. Já vim no Procon, aí disseram que eu tenho que ligar para lá e não tenho o que fazer. É o espaço cidadão indo até você para mostrar o problema, mas principalmente para trazer a solução. Veja a situação de Carlos Alexandre. Um absurdo, uma peregrinação. Na verdade, eu não encontrei no vocabulário, eu procurei, e olha o que eu procurei. A total falta de respeito com o consumidor. E a recorrência. E a quantidade de reclamações. Você vê, só em Aracaju já se abriu um juizado especial contra operadoras de aparelhos telefônicos. O que é isso? Isso é o total desmando, falta de respeito, falta de consideração. Porque hoje celular, hoje celular, não é mais... Celular hoje é questão de trabalho, para atender os filhos. Hoje o celular é inerente ao ser humano, para quê? Para ele poder resolver com mais velocidade a vida. Seja no local de trabalho, seja com os amigos, seja com a família. Seja para ligar para a escola de um filho, se tiver alguma coisa. É questão de saúde, de velocidade. Só que vocês fazem o descalço. Sabe por quê? Porque vocês não imaginavam que esse cidadão ia se deparar, esse cidadão, esse consumidor lesado, esse consumidor que vocês não respeitaram ia se deparar com o espaço cidadão. Sabe por quê? Porque antes vocês desrespeitavam, ia sujeir, ia para debaixo do tapete, ninguém sabia, ficava por isso mesmo. Não respeitando a hipossuficiência, ou seja, na relação de consumo, ele tem um menor potencial econômico. Mas eles procuraram o PROCON, procuraram o espaço cidadão e vamos até o fim nesse caso. O espaço cidadão vai até o fim nesse caso, não só para mostrar o problema como nós mostramos, mas com certeza iremos trazer a solução. Se necessário, nós vamos na empresa, vamos ligar. A nossa equipe já está toda mobilizada, porque essa falta de respeito nós não admitimos mais. O que é isso? Você viu da boca do próprio consumidor que teve seu direito lesado? Não vamos admitir. Está tudo aqui, olha. Porque tem gente, ah, porque é o espaço cidadão, não é dano... Não. Está aqui no Código de Defesa Consumidor. É um direito do consumidor. É um direito do cidadão. É por isso que a denúncia é da boca do próprio cidadão que tem o seu direito lesado. Então, teremos mais espaço cidadão no utilidade pública. Uma boa tarde. Tchau. 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 Obrigado.